Olá, telespectadores, bem-vindos novamente a meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante, com a nova Presidenta da República, Jérôme Zorta, o seu partido, o CNRT, no partido, o Sira-Selo, que prepara-se a sua eleição parlamentar. Namos, Conselho Combatente da Libertação Nacional, e reconhecimento com a nova Fundo Veterano, o Bilhão Ida. Tua irmãi, e te acompanha matouk. Presidenta da República, Jérôme Zorta, o seu partido, o CNRT, no partido, o Sira-Selo, a tua prepara-se a sua eleição parlamentar. Ia terça semana na estrutura do partido, o CNRT, celebra Natal Hamutuk, e a sede do partido, o CNRT, Bairro Grilis Dili, nos celebramos, Lorong Moris, Presidente da República, Jérôme Zorta, e a sede do partido, o CNRT, no partido, o Sira-Selo, e a sede do presidente da República, o seu partido, o CNRT, no partido, o Sira-Selo, que marcou a presença da sede do partido, base a hora preparada e enfrenta eleição parlamentar, nesta acontece e a tempo basic. preparada a dia para eleição 2023. A tarde, semana, balum, pura balum. Obrigado. 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 Amém. Católica Sira, Rússia Parroquia Nossa Senhora Imaculada da Concessão Catedral de Lim. Representante da família Monsenhor José Antônio da Costa Tristin, Tambalá com o Tio Ida Nebe, Madiak e Asir Nelete. Eu me senti lá com o Tio Ida Nebe, Madiak, o Tio Ida Nebe foi dedicação para a Igreja e a vida sacerdotal. E eu me senti lá com o Tio Ida Nebe. Eu me senti lá com o Tio Ida Nebe. Eu fui a perigão do Tio Ida Nebe. Obrigado por assistir. Monsenhor José António da Costa, o que se amam matabian, Antonio da Costa, no inan matabian, et Elvina da Costa. Monsenhor José António da Costa, ia maung ali na ensanulo resinghito, composta o se fetosia, no mane ualum. Hú se maung ali na ensanulo resinghito, né, sanulo resenlima, mac mate ona, no helena ingrua, mac morris. Antes, Monsenhor José António da Costa, a huni estudo, ia ensino primário escolaridade, ia suibada, ia tinerin ida atusia, hat nulo resen sia, to ring ida atusia, lima nulo resen lima, continua bensinu sekundariu, ia seminariu menor, dare, ia tinerin ida atusia, lima nulo resen lima, to ring ida atusia, nenulung. Mate bien, hasai kursus seminariu filosofiku, ia dare, ia tinerin ida atusia, nenulung, to ring ida atusia, nenulung resen tolung. Kursus teologiku, ia makau, ia tinerin ida atusia, nenulung resen tolung, to ring ida atusia, nenulung resen hitung. No estudo lisensiado direitu karnoniku, ia universidade Gregoriano Roma, ia tinerin ida atusia, hitunulung resen hitung, to ring ida atusia, hitunulung resen tolung. Mate bien, si mordenação presbiteral, ia Fatima, Portugal, ia tinerin ida atusia, nenulung resen hitung. Mate bien, Monseñor José Antonio da Costa Assume Ignar, no dar Ministerus Pastorais, vigario cooperadora, ia bobo naru, ia tinerin ida atusia, nenulung resen tolung, para kukadraldili, ia tinerin ida atusia, xa, nenulung resen tolung, to mate bien, hako tuis. Mate bien, Serviso Eclesiático, hanesan profesor seminariu menor, ia dare, ia tinerin ida atusia, hitunulung, to ring ida atusia, hitunulung resen tolung, Sanceler Kamara Eclesiatica, Kuria diocese dili, ia tinerin ida atusia, hitunulung resen hat, to ring ida atusia, xa, nenulung resen tolu, Prokurador Zeral Ekonomo diocese dili, ia tinerin ida atusia, hitunulung resen lima, Diretor Sekretariado Eskola Katolika, ia tinerin ida atusia, wala nulung resen tolu, to ring ida atusia, wala nulung resen lima, Na sume knar, hanesan vigario geral de ocese dili, ia tinerin ida atusia, xa, nulung resen tolu, To ring ida atu, no vigario geral arqueo ocese dili, ia tinerin ida atusia, xa, nulung resen nem. Mate bien, Mos, contínua Serviço Administração Indonésia, hanesan sefe Serviço Educação Timor, Ensino Primário, sefe Cruz Vermelha, coordenador Organização Não-Governementais Timorense, no membro Conselho Consultivo Nacional CCN, ia tempo, untaiat. Mate bien, Monsenhor José António da Costa, ha cutuís, roidade, wala nulurrasinrua, e o Hospital Nacional Guido Valdades, ha foi enralar o tratamento intensivo e a sala Unidade Cuidado Intensivo KSU. Quase semana ida, tamba sofre mora seran midar notenção. David Gonçalves, Tito Silva, Jemen Mota Manufoni, fomean sebe Comunidade Ihetempuda. Comunidade suku saburia no Fahiria, inclui posto administrativo liquidoe Munisipio Aileu, preocupa o corrente Mota Manufoni, tamba dificulta Comunidade no Estorante Sira ata ba escola no asesu ba mercado. Comunidade no Estorante Sira, husi suku saburia, husba parte competente a total atenção ba preocupação nebe comendade enfrentane, tamba Timor-Leste ukuan tinarrua nulo ona, maiba comendade seha lerik na Fatim ba desenvolvimento infraestruturan. Sistema, turua, termasuk o seri murida, palo, pa empatitua matanã, tamba cunan tiran aru pa empatitua matanã tamba sopa así. Ami senti triste tebas, banjira tempo udã, a gente tem que achar a realidade dela. Então, a questão da educação é uma coisa importante, mesmo que a situação não se conhecemos, a gente tem que ficar mais para a gente interpasse a situação dela. Então, a gente tem que deixar a educação é uma coisa importante, a educação tem que fazer uma base, então a gente tem que fazer uma coisa que a gente tem que fazer. Porque a gente tem que considerar isso. Em todas as notícias públicas, a gente tem que fazer uma confirmação da parte relevante da lorada feriadora. Tomeda Silva, Gemen. Adelinda Maria Melap, a deficiência física, durante a noite, a gente tem que fazer uma família e a gente tem que fazer uma cadeira de roda. Adelinda Maria Melap, mora em sua lorada, em sua lorada, em sua lorada, em sua aldeia, em sua cidade, em sua cidade, em sua região administrativa especial, e então, Adelinda, añesaskhima da deficiência, durante a tena-mbaraq, to-a-dee tira-gerobak, nebeprepara, which in a mano, nonen, bellefacilitaneia bhamay, leupolaran, n'amosh bar wirsfatee. Adelinda, o anusim martinem, nem enlá, no filowmen na taek, who se guvernou, liu, si, ministerio da solidariedade social, nona inclusão, auto-ha poiha netic, cadeira roda, odefacilitaneia atuhalo-movi-mento. O que é o que é? A Secretaria Regional Adjunta, Presidente de Autoridade e Assunto de Reforço Institucional orienta que a Secretaria Regional de Educação e Solidariedade Social facilita a cadeira roda ida para a Deolinda. A Secretaria Regional de Educação e Solidariedade Social para facilitar a cadeira da Baniya para o nível de turismo. Temos uma proposta do secretário regional da Educação e Solidariedade Social para o apoio da cadeira da Baniya para o nível de saúde. A CRIMAYA Audo é também uma espécie de solidariedade natural e de saúde dada na comunidade. A CRIMAYA A atividade de saúde e saúde dada na comunidade e обратá-la ao direito de subsistência. A CRIMAYA A atividade de saúde é preencher-se de saúde. A CRIMAYA A atividade da CRIMAYA A atividade da c&z de saúde. A CRIMAYA A atividade de saúde é preencher-se. e fiar que ataca, não apresenta a paz nesse retém, ajuda o Estado, o governo. O Conselho Combatente da Libertação Nacional declara que o Fundo Veterano Bilhão Ida lhe reconhecimento do Conselho Combatente da Libertação Nacional, mas que o ex-presidente da República, Francisco Guterres Lolo, promulga o Fundo Ney Ramutuk Orçamento Ratificativo Tinerimrua-Ruanulo-Ressinrua. A Mãe doutor continuou lá na Fathim, agora lhe colocamos na companhia, a companhia precisamos de cada um dos diretores, mas agora a Mãe do plano se dá o que faz e se nos realizam a gente, nós fizemos o que é beneficiar, de toda essa razão, e de toda essa razão a gente investiu com o governo. Nós não viesmos similar, investimento, mas quando o veterano vai se aconselho, vai ter conhecimento quando vai dar. Nós temos um plano de avançar, fundo de investimento para os veteranos. Nós temos conhecimento quando vai fundo de dinheiro, e nós somos Rona, mas o primeiro-ministro tem que ter um bilhão para fundo de investimento veterano. Nós temos que ter conhecimento para que o primeiro-ministro aumenta o dinheiro, e nós temos que ter um bilhão. Ou, nós temos que ter um governo apoio Itakar, então, nós temos que ter um bilhão para que o dinheiro para que o dinheiro seja 30 dólares, um bilhão para o fundo. Nós temos que ter um bilhão para que o dinheiro seja que o dinheiro seja para que o dinheiro seja e que o dinheiro seja nos dolhar. Então, para que o primeiro-ministro Haší, ministro de Finanças e ministro de Assuntos de Comarante de Liberação eistako na Unidade e nosso gabinete. Wirand, nós teremos que sermos para que o primeiro-ministro dir. E o primeiro-ministra Ráxis, primeiro-ministro de dingen Torazne, veterano NEB, registro, ONU e aconselho o combatente de libertação nacional, Hamuto Grigun Atos Ida, Rua Nulo Resinhard. Zeme Fernandes, Juviel da Costa, GMN. Confronto entre jovens tira e a mascarinha se resulta uma lima reta nos estragos. E a comemoração do Natal, comunidade a mascarinha se celebra o triste. Tamba jovem sira e a suco mascarinhas, o jovem sira suco caicoli, o condição tolano, asalto malo e aldeia 03, onde resulta uma lima reta nos estragos. Vítima Angela Pereira Hateten, vítima sira atona caso ne, da Polícia Esquadra Veracruz, onde hala o processo de suspeito, caoutor sira, tir lei nebe vigora e nação timor-leste. Pas 25 de maiz, luna. Ida ne botem teves. Fato kanumalete, quase carongida, em que moro não havia a decisão da Venezuela, e aí não pegam os diretores. A gente, a gente, que não levou a naszym sobre tudo. A gente, mesmo que nem os miliciais, eles o judges queiram ou ela não, eles falam de estragos. A gente, você não levou a calça, porque a gente, a gente, a gente... a gente, a gente tem um milagre, não, a gente tem um milagre. A gente, a gente, a gente vê um milagre, a gente vai ter um milagre. A gente tem um milagre em cirurgia, e aí tem um milagre, Seja o suco Caicoli, Hipólito Márquez dúvida sobre a atuação de polícia e o suco Caicoli, Hipólito Márquez dúvida sobre a atuação de polícia. Seja o suco Caicoli, Hipólito Márquez dúvida sobre a atuação de polícia e o suco Caicoli, Hipólito Márquez dúvida sobre a atuação de polícia. Seja o suco Caicoli, Hipólito Márquez dúvida sobre a atuação de polícia e o suco Caicoli, Hipólito Márquez dúvida sobre a atuação de polícia. Seja o suco Caicoli, Hipólito Márquez dúvida sobre a atuação de polícia e o suco Caicoli, Hipólito Márquez dúvida sobre a atuação de polícia e o suco Caicoli. Relacionamento ao atendimento ao profissional, o pessoal saudade, a Associação HAC considera pessoal saudade ao atendimento para o paciente Sira, e o suco Caicoli, a atuação de polícia e o suco Caicoli, a atuação de polícia e o suco Caicoli. Lamentação, Sira, Barac, Maiússia e também comunidade Sira. Lá, Sira, Dilide, mas vemos o município Sira. Lhe, o atendimento urgente e imediato é a área de emergência. Emergência, se diz que quando o hospital está tratando, temos que ir rapidamente, imediato é a área de emergência. Emergência é apenas a busca de um ambiente militar, e quando o hospital está tratando, nós temos que ir à luação de casa. Mas bem, natureza Hospital Nacional Guido Valadares Ita no comunidade Bela lamenta Também nós temos que reconhecer Cada doutor, médica Tempo idade Cale, não é Humanidade, eu compreendo Mas bem, bem, paciente de rumah Antes de ir ao hospital Era expectativa Para salvar a vida Mas ainda não salvamos a vida Mas doutor Mas bem, quando eu sou o doutor E a área de emergência Mas doutor Balu Dalar uma Seibok, e tuan Telefone Qual o assunto Será selu Mas Luris Situação Balu Não é Condição Psicologicamente É mais furioso É mais satiado Também É mais O hospital É mais Tau matando O assunto selu Mas lá Tau matando Minha vida Minha vida E Hira que Lá os dala Ida Se estudo Santos Mós O subpaciente Com a família Paciente Sira Atual o queixa Com a Provedoria Direitos Humanos Não Justiça Banheira e Alimentação Liga o atendimento Médico Sira Nhan Empatia Não é necessário É mais Se você Não é necessário Não é necessário Se não é necessário Não é necessário A condição Com a condição Em que se sentire Comfortável Nuné Psicologicamente Pelo menos Né É mais Salva Né A vida Amém Há Comparação É Também É A É Doutor Mate Doutor Dan Si Doutor Mate Ia Klinic Baru Pite É Mã Ia Klinic Baru Pite Duque Mas o Dr. Dan, o Dr. Matebian, tem um atendimento de confiança, tem um empatia, tem um empatia de tratamento do Dr. Dan. Agora, atitude, comportamento, gesto, carácter do Dr. Dan, você tem um Dr. Dan, você tem um Dr. Dan. Durante o ano, o público sempre questiona atendimento pessoal saudade e a sala emergência hospital nacional Guido Baladares, também atendimento tarde no lento, quando o paciente está em sala emergência. Feliz Itas Borges, Agostinho da Costa, GEMEN. O Hospital Refralmo, vice-falta-recurso humano, no Imoruk. Iha aniversário, badala sanurresin lima, tinangne, Hospital Refralmo, vice-falta-recurso humano. Diuliu, medico-especialista Timorwan, baradiu comidade mauloko, maubici, Diretur Ejecutiva Hospital Refralmo, vice-falta-recurso. Rekunyese, mas quehetan dificultade oi-oin durante tinang sanurresin lima. Hospital Bot, ia parterai-clara, né? Hhetan mos equipamento barat, kodibel facilita servisu e hospital refere. Muitas vezes a gente tem que fazer barat, mas que a gente tem que terlora, a gente tem que ter equipamento cira, talvez isso seja problema na parte de recursos humanos, mas que a gente tem especialista, quase que a gente tem brigada de medicamento cuba, então, o estado de onde, a gente tem que ter medicamento cira, a gente tem que ter uma barulha que a gente tem, então, a gente tem que estar aqui. Então, talvez, a gente tem que ter equipamento cira, a gente tem que ter equipamento cira, então, a gente tem que ter equipamento cira, mas que a gente tem que ter equipamento cira, talvez, a gente tem que ter equipamento cira. Gabriela recomenda para o Ministro Saúde a aumentar com a medicamento especialista Timorwan, medicamento geral, enfermeiro, parterano técnico aliandu e hospital referal maubici, que direforçam recursos humanos de BIH. Além disso, a gente tem que ter equipamento antibiótico, a gente tem que ter equipamento antibiótico, haneçam propofol buscopan no Aymoruk Balung basa a la operação Mamocona. Estrada ligação suco-ediba suco-aitutu-at dificulta a agricultor atofan produto local o mercado. Ponto administrativo mau bisse conhecido no centro agrícola Timor-Leste, mas beconeção a estrada-at entre suco-hiracnebê sai centro agrícola, sai preocupação ba agricultor cira, hodifá ansir no produto local o mercado liu-liu e atempu-udan. Autoridade local reconhece durante atitinang gruan ulu depui sukungan, problema estrada, eskola no elektricidade sai nafatin percupação ba comunidade iha area rural. barató um portuguay suco-at رádio Quando a comunidade de locais Maubici, administrador posto Maubici reconhece que o suco Aytutu é na área de B durante a potência de produzir lokal, no café, no produto local de Seluc. A comunidade de locais é geralmente a transporte. O Ministério de Obras Públicas, o apoio do Escavato-Ruma, para o Delema e o Loca-Juantan, também a área do Lua Nene, o Produto Local. O Barat Terceves, o Mijumac, o Café, o Coto, o Seleptan. Além de problemas de estrada, problemas de selo que devem continuar sem a fazer preocupação da comunidade. O Comandante Aldeia Fatuk Francisco, o Comandante Aldeia Fatuk Francisco, o Comandante Aldeia Fatuk Francisco, justamente ele ainda continua na dificuldade. O Consigado Aldeia Fatuk Francisco, o Comandante Aldeia Fatuk Francisco, o Comandante Aldeia Fatuk Francisco, o Comandante Aldeia Fatuk Francisco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL